Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Sander Orquídeas e hoje eu vou mostrar para vocês uma floração incrível. Todo mundo fala assim, ah mas a floração desse cataceto Sander, ele é comum e tal. Gente, não importa que ele é comum, eu gosto, entendeu? Várias pessoas falam que ele é comum, mas eu acho lindo e eu tenho certeza que muitas de vocês também vai achar muito bonito, que é esse aqui, o cataceto osculato. Ele começou sua dormência, tá vendo? As folhas já estão amarelando, então, ou seja, vai cair para dormir, né? E aí ele está com esse lindo cacho aqui de flor, de botões, que vai abrir. Está curioso e quer saber e quer ver essa floração, continua aqui comigo no vídeo e você vai acompanhar essa linda floração que eu vou mostrar para vocês nesse mesmo vídeo. Ela já está querendo, né? Já está querendo abrir, então. E olha o tamanho, gente, olha isso. Tamanho do botão. E esse daqui parece ser um claro, né? Um verde, mas vamos ver quando abrir. Olha que lindo. Ele já tinha vindo uma haste antes, aí que você está vendo, ele secou, né? Ela abortou a haste e aí veio essa outra aqui gigantesca, com 11 botões. Olha que lindo. 11 botões para abrir, gente, que maravilha. Lindo, né? Gostou? Já deixa aqui no comentário se você gostou ou não, tá? E para você que está chegando aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente, tá? Ajuda bastante a gente. E também deixa o seu like. Gostou desse vídeo? Deixa o like. Eu cultivo ele, tá vendo, gente? Com esfagno, dentro do cachepozinho de madeira. Olha as raízes lá dentro. Deixa ver se dá para mostrar. Olha isso. Olha só, pessoal, eu tirei ele de lá para vocês verem certinho, tá? Olha isso. Que espetáculo. Já caiu as folhas, já está em processo de dormência. E olha isso, gente. Como eu disse para vocês, eu planto ele assim. Agora eu estou com uma nova modalidade de plantio que eu vou mostrar assim que possível nos vídeos, tá? Olha isso. Que lindo. As raízes lá dentro. Teve essa hache floral que abortou, infelizmente. E agora está com essa linda hache floral que eu vou deixar. Eu vou trazer no sol para vocês verem a cor dos botões. Olha isso, gente. Que espetáculo. Olha isso. Olha isso. Desculpe o barulho, gente, que aqui está tendo obra do lado. Então já imagino como é que eles, como é que estão o barulho aqui, né? Então, olha isso. Muito bonito. Esse é um osculato verde. Finalmente abriu, gente. Olha que coisa mais maravilhosa. Olha a cor. Olha essa cor, gente. Olha essa boquinha. Eu acho os osculatos lindos devido a essas boquinhas que eles têm. Tem diversas cores. Tem um pouco de fibras. Ali bem do lado do labelo. Olha isso, gente. Que cor maravilhosa. É um cataceto muito lindo. Muito lindo mesmo. Uma cor bem forte. Uma cor bem viva. Um verde muito bonito. Olha só, gente. Que labelo maravilhoso. Eu estou encantado com esse cataceto. Esse cataceto é um osculato. É um osculato verde. Mas com a boquinha ali, ó. Bem, bem vermelho. Eu achei muito bom. E vocês gostaram? Aproveita para deixar aqui nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Olha que espetáculo. Está chegando no canal? Assistindo o vídeo pela primeira vez? Não se esqueça. Tem a palavra em inscrever-se aqui embaixo. Clica aí. E do lado já vai ter uma setinha de um sino. Você corre lá e coloca em todas. Todas as vezes que eu postar vídeo aqui, vocês vão ver. Olha isso, gente. Olha. Eu mostrei bem de perto a polínia. Para vocês darem uma olhada. Ela fica escondidinha ali. Muito bonito, né? Muito delicado. Eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado por cataceto. Porque eu acho eles com florações bem exóticas. Uns com um perfume maravilhoso. Outros com um perfume não tão assim agradável. E outros sem perfume, tá? Então tem vários. E o Usculato é uma variação imensa. Tem várias cores. Então é isso. Gostaram do vídeo? Fico feliz que gostaram. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.